Oi gente, bom dia! Antes de vocês perguntarem o que aconteceu com a minha boca, eu vou dar uma explicada aqui pra vocês. Eu arranquei um dente com a boca toda costurada. Eu acordei de manhã e pretendia gravar pra vocês como que ia ser o meu dia um pouco. E eu ia no dentista que eu ia arrancar um dente, só que eu não pensei que ia ficar desse jeito. Então, tipo, eu fui no dentista e depois eu ia fazer aula de moda e mais tarde ia pro cursinho, enfim. Eu ia mostrar como que é pra vocês. Aí tá, acordei atrasada, não consegui gravar, tipo, eu saindo de casa e nada assim, porque eu acordei muito atrasada. E eu tinha que pegar o ônibus ainda. Aí tá, fui, peguei o ônibus, aí cheguei ao terminal, peguei o ônibus de errado. Não errado, tipo assim, ele passa na mesma rua, só que ele sobe antes. Nossa, eu tô falando muito estranho, gente, sério, desculpa, mas eu quero falar de qualquer jeito. O ônibus parou lá, puta que pariu, eu tive que ir descendo, tipo, mó estrada, assim. Eu tive que ir andando, tipo, muito, eu andei muito, até chegar ao consultório. Aí tá, cheguei lá, tal, o cara me atendeu, o dentista. Aí a gente ficou lá, meia hora tentando arrancar um dente. Mano, sem maldade, ele me deu um monte de anestesia do dente, só que mesmo assim eu ficava sentindo, sabe? E, velho, que desgraça, mano, ô, sem maldade, que ódio. Por fim, eu tive que cancelar as minhas aulas de moto, provavelmente hoje e amanhã, porque a minha boca tá sangrando e tá, tipo, muito costurada. E eu não consigo falar, tipo, eu fico desse jeito. Eu saí de lá, assim, senti essa parte inteira do meu rosto por causa da anestesia. E meu beijo, tipo, assim... Estava muito feio. Agora eu tomei no cu, né, porque... Eu vou ter que remarcar minhas aulas de moto e, tipo, já tá bem atrasado, já tô marcado pra terminar dia 18. Agora só pro dia 25 ou em setembro só que eu vou terminar. Então, tipo, mano, eu tô muito revoltada. Eu tive que pegar um pano que eu tomo banho igual budog, velho. Sério. Vou tentar mostrar pra vocês o meu buraco. Esse game fica aqui, ó. Mano, olha aí que coisa ridícula. Pô, sem condição de viver, mano. Sem maldade. Vou fazer um miojo aqui, que eu aqui saquei. Minha mãe comprou isso aqui de miojo. Gente, não reparem esse papelzinho, que eu tô tentando falar assim isso. Aí já era, parça. Não sei se eu pego de galinha ou tomate. Acho que vou ser tomate mesmo. Pô, mãe. Ele quer. Sai aí pra eu colocar, então. Vai, tira a bunda daí. Ai, puto. Olha que desgraçado. E desculpem os palavrões. Tá bom? Sério. Desculpa mesmo. Eu pretendia gravar vídeo hoje de... Ou de playlist sertaneja. Ou... Esqueci o outro. Mas eu pretendia gravar hoje. Mas, tipo assim, eu sei que eu fui meio tchonga de não imaginar que eu ia ficar desse jeito. Porque, tipo assim, como era um dente de leite ainda, eu imaginei que fosse igual quando a gente vai no dentista quando é criança, sabe? Que ele só tira com o dedo mesmo. E já era. Fica de boa. Você sai de lá suave. Não imaginei que fosse uma cirurgia com anestesia e uns caralho a quatro. Então, tipo, sei lá. Eu fui lá iludida mesmo. Só acho só que eu tenho que dar uma arrumada no meu quarto aqui. Que tá foda. Vamos fazer a minha manatação dele. E a minha boca tá melhor já. Pra não sangrar e eu tô conseguindo falar novamente. Vamos lá. Vem voltar rapidão. Deixa eu ver aqui. Caralho, soma. A gente saiu de lá agora do natação e eu vou pra casa do meu namorado e depois eu vou pro conselho direto. Não vou filmar lá porque eu vou ficar com vergonha. Mas eu acho que eu vou encerrar por aqui mesmo. Enfim, gente. Foi isso. Não foi nada de especial, né? O vídeo. Era pra ser, mas acabou que deu tudo errado. E, enfim. O próximo vídeo vai ser melhorzinho. E não esquece de se inscrever se você não é inscrito. E as redes sociais vão aparecendo conforme o vídeo vai passando. E na descrição também vai estar o vídeo aqui. Demorou? Beijo no coração de vocês e até mais. Em comemoração aos mil inscritos que a gente passou, como algumas pessoas também já me pediram, eu queria fazer um vídeo de perguntas e respostas, sabe? Tipo, vocês me perguntam e aí eu faço tipo um meu responde. Então, você comenta aqui embaixo qual que é a sua pergunta. Ou então você pode mandar pra mim no Instagram, Twitter, Facebook ou sei lá, por onde você quiser achar melhor. E é só isso só. Então, vamos lá. Corram pra perguntar. E é isso aí. Beijo.